Eu defendi a ideia de que o filme do Homem-Formiga precisava ser bom. O filme dos Vingadores não foi, ano que vem tem Batman vs Superman e a Marvel não poderia fazer mais uma merda. Então as minhas expectativas estavam acima da média. Aí eu descobri que o roteiro foi modificado trocentas vezes, que o próprio Paul Rudd foi um dos roteiristas e que o filme nada mais é do que um arremendo do roteiro original do Edgar Wright. Sei lá, eu realmente não sabia o que esperar do sexto e último capítulo da fase 2 da Marvel no cinema. Então eu fui surpreendido. Não que o filme seja uma obra de arte, não é, mas é o melhor filme da Marvel desde Guardiões da Galáxia. E olha que Guardiões da Galáxia só é melhor do que Homem-Formiga pela sua grandiosidade. Heróis que guardam a galáxia contra seres que são deuses e um homem que controla formigas. É só fazer as contas. Homem-Formiga é, contra qualquer argumento, no mínimo um filme honesto. Um filme de super-herói montado dentro da fórmula. Tem o herói incompreendido, tem o mestre, tem a mocinha, tem o treinamento, tem o momento de porrada entre super-heróis que depois viram amigos, tem o drama pessoal, tem o vilão e tem um final ético. Tudo o que a gente espera de um filme de super-herói. E sendo um filme de herói da Marvel a gente também espera as piadinhas. E Homem-Formiga é o filme mais engraçado da Marvel. Eu tinha dúvidas, mas o Paul Rudd vestiu o uniforme do Homem-Formiga e o deixou mais humano. É o super-herói mais humano do cinema. Todo o cast funciona muito bem, Michael Douglas manda bem, Michael Penn entrega algumas das melhores cenas, Corey Stoll tem cara de maluco e entrega um bom vilão, e todos os outros atores garantem seus bons momentos no filme. Evangeline Lilly consegue ser melhor do que eu esperava. Fiquei com a impressão de que se ela assumir um papel de super-heroína ela vai ser mais foda do que a Viúva Negra. E a Judy Greed está se especializando no papel de mãe genérica no cinema em 2015, primeiro em Tomorrowland, depois em Jurassic World e agora em Homem-Formiga. O filme do Homem-Formiga está longe de ser genial, tem várias ideias toscas e o roteiro tem tantos furos que não dá nem pra fingir que a gente não viu. Só que o filme me ganhou por não se levar a sério em nenhum momento. NENHUM MOMENTO. A premissa de um super-herói que vira formiga é idiota e o filme deixa isso muito bem claro. É um filme de super-heróis sem a preocupação de vender um drama psicológico, apenas diversão. É tudo o que um filme de herói de quadrinhos precisa ser, sem dilemas morais. É honesto, é divertido, é fofo para divertir e se esquecer dele, com potencial para atingir todos os públicos. Eu não sei como o filme vai se comportar nas bilheterias, é um personagem pouco conhecido e seu apelo é mais ou menos limitado, mas vale lembrar que Guardiões da Galáxia também era. Eu só posso afirmar uma coisa. Homem-Formiga é o melhor filme de super-herói de 2015. Deixou os Vingadores no chinelo. Qual o último filme divertido de super-herói que você viu no cinema? Deixe sua resposta nos comentários. E é claro que o filme do Homem-Formiga tem cena pós-crédito. Duas cenas pós-crédito. Este vídeo foi produzido com a ajuda dos patrões do Ned Rabugento. Se você também quiser ajudar o canal a produzir mais vídeos por semana, visite a página do Ned Rabugento no Patreon e seja patrão. Inscreva-se no canal do Ned Rabugento, siga o Castrezana no Twitter, cuida a fanpage do Ned Rabugento no Facebook e seja meu patrão. Aproveite e assista aos outros vídeos do canal. E, como sempre, o vídeo do Ned Rabugento tem cenas pós-crédito. NOOOOOO! O principal objetivo do Homem-Formiga é entrar nos laboratórios Cross para roubar a fórmula de encolhimento do Jaqueta Amarela. Aí o Scott Lang tem uma idéia genial, montar um time com os Brothers sem noção dele para ajudar ele a roubar a tal fórmula. Quando essa cena estava rolando eu fiquei pensando uma coisa. Se a Hope Finn coloca o Luis para dentro, para ele reduzir o fluxo de água para o Homem-Formiga entrar pelo cano porque ele não colocou o Scott Lang direto lá dentro, se ela colocou o Luis no sistema com nome falso não dava para fazer a mesma coisa com o Scott Lang? Ou pior, levar ele no bolso? Mas ok, isso ia estragar o ritmo do filme, eu não vou ser tão chato assim. A computação gráfica tem seus problemas, mas eu não prestei muita atenção nela enquanto estava rindo. Algumas referências. Darren Cross fala sobre Tales of Astonishing, que é a história em quadrinhos que surgiu o Homem-Formiga. Nosso herói dorme no Milgrom Hotel, uma referência ao desenhista All Migrom. Dá pra ver pôsteres de Pingo Doce, aquele refrigerante brasileiro do filme do Hulk pelas ruas de São Francisco. Os jornais têm uma citação do filme A Era de Ultron, e a galeria de arte no final é a mesma da série Demolidor. Disseram que o filme tem uma referência ao Homem-Aranha, mas não encontrei. A trilha sonora é boa e o 3D é dispensável, pra variar. E como diz no final do filme, o Homem-Formiga vai voltar.